Como é que é malta do aço? Bem, hoje vamos aqui para um vídeo ligeiramente diferente, mas no tema carros. E vocês pediam-me bastante para eu vos apresentar o meu setup de gaming, um play seat que foi feito pelo meu pai, e por mim, quer dizer, eu era o gajo que dava as ferramentas e as aulas, em que usava este volante, o Momo Racing Wheel. Foi um volante que me acompanhou durante muito tempo. O volante, não tenho nada a falar de mal sobre ele, tem muito uso, muitos quilómetros feitos, muitas corridas, muita gente a usar, e está aqui impecável. Para os dias de hoje, digamos, que é um volante básico, 6 botões, patilhas de mudanças, aqui a manete, e tem apenas travão e acelerador, mas básico, não tem assim muita resistência. Agora, olha o que a gente tem aqui, a Trust Masters entrou em contato comigo por e-mail, e disse, pá, puta, a gente segue o teu canal, vê que tu fazes uns track days, e que gostas de carros, filmas carros, olha lá, não quer experimentar o nosso T248 antes dele sair? Malta, vocês vão ver este vídeo quando o volante estiver mesmo a rebentar. Ele vai custar entre 320 e 360 euros, ainda não tem preço certo à data que eu estou a filmar este vídeo, porque eles mandaram este volante para eu testar e para tentar lançar o vídeo, mesmo quando o volante estiver a sair. Portanto, agora, vamos tirar daqui este, e vamos fazer o unboxing. 1, 2, 3, e... Bem, e já está, desta vez poupei-vos ao barulho dos sacos que vocês reclamam, e já temos aqui tudo devidamente fora dos sacos. Então, o que é que temos aqui? Temos o carregador e o cabo para dar corrente aqui ao volante. Temos aqui este cabo, que é o que leva a ligação à Playstation. Temos os manuais, português, espanhol, italiano, francês, alemão, tem para aqui línguas que nunca mais acaba. Temos o encaixe, que vai ficar aqui debaixo do volante, para o prender à mesa. Depois temos aqui isto assim, quem arrosca, quem arrosca, arrosca, e prende o volante. Mas a gente já vai testá-lo. E temos aqui do meu lado esquerdo os pedais, acelerador, embreagem. Lembra-se do meu Logitech, que não havia embreagem. E há jogos que é possível usar a embreagem e dá bastante jeito. E agora temos aqui o travão, malta. Eu mal consigo empurrar o travão. É mesmo, é mesmo muito, muito forte. E eles ainda mandam aqui uma mola, se a gente quiser colocar mais risco, mais mola. Ou seja, esta resistência à travagem, ela é adaptável. Portanto, se vocês acharem, eu não acho muito, porque isto é assim, pá, estamos numa posição um bocado chata. Mas com o pé não vai ser muito e vai ser muito próximo do real, que é o que a gente quer. Agora o que é que a gente vai fazer? Eu antigamente tinha o meu setup de gaming aqui no bunker, mas isto está cheio de carros, está cheio de carros, está cheio de trotinetes. E eu ainda tenho trotinetes lá dentro. Resumindo, eu vou arranjar ali um cantinho provisório só para a gente fazer este vídeo, porque eu atualmente até tenho o meu setup de gaming desligado, para a gente falar sobre este Vant, vê-lo a funcionar, porque ele tem aqui muitos botões, umas patilhas magnéticas, um L... A gente já vai falar disto, vá. Vamos lá dentro. A casa, a casa. O bunker agora está cheio de carros. Bem, já estamos aqui dentro, agora o áudio deve ser um pouco diferente, por causa do hack da casa, mas como eu estava a dizer, estas são as minhas instalações para jogar provisórias. Pá, tenho ali uma caixa de uma bike, tenho aqui umas trotinetes elétricas, meus carrinhos telecomandados, as câmaras onde eu filme. Desculpem lá, isto está assim provisóriamente, até eu ver o que é que faço àqueles carros todos que estão dentro do bunker, porque não cabe lá tudo, não é? Aqui tem o tal PlaySeed, como eu tinha dito, uma baquezinha de FK, que foi o meu pai que fez. Não veem isto aqui? É tudo artesanal, foi o Cota francês que fez. Mas, regulado aqui em altura, dá para regular aqui as pernas, independentemente de termos aqui a regulação do próprio banco, mas também podemos esticar aqui. Temos aqui a base para os pedais, aqui também podemos aproximar o volante mais do condutor ao afastar. E pronto, basicamente é um setup simples feito pelo Cota francês e tem dado para desenrascar durante ao longo dos anos. E agora vamos lá ver o novo T248 a funcionar. Já aqui no volante temos aqui este LCD que a gente vai mudando aqui e vai aparecendo aqui as informações consoante o jogo que estamos a jogar. Lembrando, este volante ainda não saiu, não tem nenhum jogo compatível que a gente possa ver isto a funcionar. De momento este LCD apenas funciona com o F1 e eu não tenho o F1. Para além das informações que dá durante o jogo, a gente ainda pode configurar aqui se os pedais são para o chão ou são suspensos. A rotação que pode estar em automático ou desde 900 graus, ou melhor, entre 270 a 900 graus, mas eu vou deixar aqui no automático. Isto é o Force Feedback, 1, 2 ou 3, consoante a agressividade que vocês querem. Entre 1 é mesmo a informação que o jogo está a fornecer. O 2 amplifica um pouco o que o jogo está a emitir. O 3, eles dizem que se sente tudo, desde as lombas, as zebras, as travagens de rapazes, eles dizem que se sente tudo. Depois temos aqui, se queremos configurar para PC, Playstation 4 ou Playstation 5, deixamos a Playstation 4, que é a que eu tenho aqui. O reset ao volante, a temperatura e pronto. Vamos aqui sair deste modo e o LCD fica assim porque não temos nenhum jogo compatível. Em termos de botões, possui 24 botões, que dá com que a gente consiga mexer aqui em todo o painel sem ter que usar o comando da Playstation. Podemos fazer tudo aqui, iniciar jogos, sair para o menu, o que é que seja, podemos fazer tudo aqui nos comandos do volante. Em vez de andarmos com o comando e o volante, assim é tudo feito no volante. E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos jogar aqui com o ondo, para terem a noção da rotação deste volante. Este volante faz esta rotação toda, tanto para um lado como para o outro, enquanto este meu antigo fazia apenas assim e assim. Nada mais que isto. O mesmo para os pedais. Agora temos acelerador, travão e embreagem. E antigamente tínhamos acelerador e travão sem qualquer tipo de resistência aqui, até com o pé custa a empurrar. Iniciar o jogo. Atenção. Espera lá. Já está maluco. O ondo já vai maluco. O ondo já vai maluco. Eu meti apenas o jogo contra o relógio, para não estar a competir com ninguém, para não estar a bater em ninguém, para apenas falarmos do volante. A força que o volante faz é muito, muito, muito boa. Como eu estava a dizer, o LCD aqui não funciona porque este jogo ainda não está configurado para este volante. Eles saiam por e-mail que, logo que este volante esteja no mercado, basicamente todos os jogos vão ter a configuração com o LCD. A força que o volante faz é mesmo muito, muito, muito boa. Mesmo muito boa. Olha aqui. Olha. Faz mesmo muita, muita força. Para vocês verem, eu vou parar. Para rodar isto com o dedo, não é mesmo nada fácil. É mesmo, é mesmo muito forte. Tem que ser mesmo com as mãos. As patilhas das mudanças. Têm esta passagem rápida, porque são magnéticas, que a tecnologia que eles chamam HART, tanto nas patilhas como nos pedais, é uma tecnologia patenteada por eles. E que faz com que a passagem de caixa seja assim rápida. Porque elas são magnéticas. E depois estamos numa onda, isto é uma desgraça, não é? Vamos lá. Pai, isto tem muito a cavalo. Tem muito a cavalo, tem muito a cavalo. Digo-vos uma coisa, a sensação que o pedal tem ao travão, é mesmo muito, muito boa. Mesmo muito boa. É muito forte, nem sempre tem necessidade... Ou, ou melhor, não é muito forte nem muito fraca. Nem sempre tem necessidade de fazer a troca de molas, tanto para ficar mais fraco como mais forte. Está muito, muito fixe. O força é mesmo muito, muito, muito bom. Espetacular. O força é mesmo muito, muito, muito bom. Lembrando que neste jogo, a embreagem não funciona. Só temos acelerador e travão. A embreagem aqui não funciona, neste jogo. Mas a gente tem aqui um jogo que funciona. E vamos trocar de joga. Neste jogo, no Drive Club, aqui sim. Aqui a gente já consegue testar o pedal da embreagem. Porque o próprio jogo tem essa função. E aí, onde é que se muda a cama? Pronto, eu gosto... Eu gosto aqui. Pronto, se a cliente está bem, vou travar, pisar a embreagem. Olha. Ele não anda, levanta a embreagem. E o mesmo a andar. Por exemplo, eu vou pôr aqui numa quinta, vou pisar a fundo e vou dar toques de embreagem. É diferente logo jogar assim, não é? É logo outra coisa. Não há. Embreagem. Atenção, eu não conheço este jogo, nem a pista. Vocês não conhecem já a pensar comigo, que eu não jogo um boi. E a realidade é a mesma essa. Mas eu não conheço nem o jogo, nem a pista. Não faço ideia. Deixem-me só mudar a câmera, para vocês verem melhor o jogo. Pronto, o jogo é assim. É o Drive Club Club. Ah, mas eu não gosto de jogar assim. Eu gosto de jogar, mas é assim. É mais realista. É muito mais fixe. E o volante também faz assim tanta força, porque tem uma tecnologia que eles chamam Hybrid Drive, que segundo as informações deles, faz até 70% mais força do que um volante normal. Esses 30% são controlados aqui, naquela função que eu vos mostrei logo ao início, de o próprio volante a verificar as informações que o jogo está a funcionar. Olha lá, está aqui. É que parece que puxas atrás, pá. Mas maluco, ou o quê? Olha lá a força que isto está a fazer. Vou bater aqui. Olha lá a força que isto está a fazer. Até é bem o play-seat. Já tenho o Mercedes todo lixeado. De dentro do carro neste jogo, vocês conseguem ter a perceção melhor da rotação do volante do que no grande turismo. A gente está a rodar. Está mesmo certinho. Vou continuar a rodar. E ele dá as voltas todas como se fosse um carro real. Top, largo. Ele não vai rodar agora, porque está parado, mas se eu acelerar, ele já vai começar aqui a fazer força. Top. Top, acela assim. O carro já está aí todo, todo. Top. O carro já está aí todo amoscado. Vamos sentar a ver aqui de frente a rotação das rodas. Top. Top, mesmo top. Tá, mesmo top. Boa. E pronto, malta, espero que tenham curtido. Eu estou a adorar o volante. Lembrando, eu poderei estar aqui a falhar em algumas informações, mas esta é a primeira vez que eu estou a usar o volante. Até então, eu usava aquele. Este é completamente novo para mim. Quero agradecer também a um seguidor meu que me vendeu esta Playstation 4, para que eu pudesse fazer aqui a filmagem, porque eu não tinha a Playstation 4. Portanto, eu estou a jogar tanto ao Drive Club, como ao Gran Turismo Sport, para a Playstation 4, pela primeira vez. Até então, eu jogava com aquele volante, que a única coisa que era necessária era uma Playstation 3 e o Gran Turismo, digamos, o antigo, mais básico. Portanto, obrigado ao meu seguidor, vendeu-me isto em conta relógio e eu consegui fazer o vídeo a tempo para lançar a quanto do lançamento do volante. Na descrição vai estar o link da Thrustmasters, com todas as características do volante. Pá, poderá ter falhado aqui alguma coisa. Eu tentei filmar aqui com o meu tripé o volante a jogar da melhor maneira possível. Uma coisa assim, muito terra-a-terra, sem ser muito profissional, nem muita propaganda de venda. É como é, eu a tentar jogar, a mostrar-vos como é que isto funciona. E eu acho que funciona muito bem. É 10 a 0 aquele volante que eu tinha. E segundo as informações deles e a tecnologia que eles apresentam, das patilhas magnéticas, etc. Este volante está mesmo para ficar. Ele vai variar entre os 300 e os 360 euros. Vocês, quando forem ao link, se calhar já lá está o preço. Mas hoje eu ainda não sei o preço ao certo dele. Obrigado por estarem aí, obrigado por assistirem. Fiquem bem. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as minhas plataformas de apoio. Tudo o que precisam saber é sobre o canal do gás. Agora eu vou dar aqui mais uma voltinha de íntegra Type-R. Até já! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.